O que é a Rádio Zango? Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma reportagem aqui na Rádio Zango 8000. Meu nome é Chacuisa dos Santos Moaxingenja. Nesta edição, vamos falar sobre a Feira da Saúde com Sopa Solidária, que aconteceu no passado domingo 29 de setembro. A reportagem tem a assinatura da nossa colega Margarida da Conceição. Aconteceu no passado domingo 29, na centralidade do Zango 5, a Feira da Saúde com Sopa Solidária, organizada pela Associação Saúde na Comunidade, que tem como mentora a doutora Lourdes Valente. O evento foi testemunhado pela nossa repórter Margarida da Conceição, que entrevistou algumas figuras que presenciaram o evento. O humorista Yuri Bongo Godi, coordenador do projeto Meu Padrinho, O Meu Mentor, falou sobre a importância do evento para a comunidade beneficiada. Já o doutor Makiad Baca, fisioterapeuta, falou da boa experiência que o evento proporcionou para os presentes. Dr. Carlos falou sobre a dificuldade do acesso de saúde em algumas comunidades. Estão em uma dificuldade extremamente significativa, porque ainda infelizmente nós temos alguma carência na questão de termo de intervenção, ou seja, a única coisa que o fato é que as pessoas podem se servir, e o que for, se, desde embora, o governo está a fazer um esforço, muito importante no sentido de apetuchadas, centros, médicos, hospitais, em quase todos os bairros da capital e do país, mas ainda assim nós temos uma necessidade muito importante, desse grupo de intervenção. Tanto na área em que eu atuo, que é a economia, então é muito mais ainda do que nós, muito mais ainda do que nós, para muita gente, a procura exata como do Brasil. O que eu tenho que dizer hoje é que nós tivemos quase 25 pacientes que nós vimos, e apareceram pacientes que praticam síntomas de cirurgia, compressão muito alta, síntomas de cirurgia, escarriaca, e esse enxerga desse arco na comunidade, é de facto igual a associação para o facto do país. Doutor, sabendo a sociedade em que nós enfrentamos hoje, ou os momentos em que todos nós vivemos, qual é o conselho que deixaria para os pacientes, para não terem estes problemas, ou estes alterações fisiológicas ou problemas de coração? De princípio, podemos ter o estilo de vida, a alimentação sabia, a prática de exercício físico, deixarmos exatamente alguns circulatórios que se levam por desencadeia as doenças cardiovasculares, estamos a falar exatamente do sedentarismo, a obesidade sobrefeita, estamos a falar de arregir, estamos a falar do álcool excessivo, estamos a falar de armadilheirão, se for com os carboidratos, devemos deixar estas práticas. E estamos a necessidade de consultarmos os médicos, quer dizer, o nosso aplicar, que é ali que nós vamos preferir as doenças cardiovasculares. Já a doutora Lourdes Valente, mentora do projeto Saúde na Comunidade, fez um resumo do invento. Graças a Deus, tivemos uma feira excelente, a atividade correu bem, desde já agradeceram os nossos parceiros, tivemos um balanço positivo, graças a Deus, a aderência foi em massa, oferecemos em média 420 escovas e pasta de dentes, tivemos uma média de 520 pacientes. Doutora Lourdes falou sobre o envolvimento da população neste evento. Muito, muito, muito. Tivemos a envolvência da população, dos munícipes da mesma comunidade, e não só, os munícipes da comunidade de Jacento, bairro, que é estes que vêm da Santa, do Coche, e outros por aí, temos até pacientes do Zango 4, também que chegaram até ao local da feira. Então, a população atingiu sim em massa, chegou sim em massa, para aderir então a... Sobre as doenças que mais foram diagnosticadas, a médica respondeu. Nós começamos com a palestra, que foi em alusão ao Setembro Amarelo, a luta contra o suicídio, então tivemos psicólogos aí a palestrar, começamos com a palestra, de seguida começamos com a triagem, triagem às consultas, tivemos consultas de cardiologia, pediatria, medicina geral, estomatologia, nutrição, fisioterapia, e os mesmos psicólogos também consultaram. Graças a Deus a aderência foi em alta, tivemos também os nossos... Os analistas também fizeram os exames, tivemos exames de malária, tivemos o exame de glucemia, fizemos esses rastreios todos, e houve muita, mas muita, mas muita taxa de... muita taxa alta, de malária, muito, muito positivo, muita alta, muita taxa alta, houve muitos casos positivos, e também tivemos muitos, muitos pacientes com problemas dentários, a carga dentária então sempre a predominar nas esferas da saúde. Muitos pacientes também com problemas, que fizeram a consulta de cardiologia, muitos pacientes também, que fizeram a consulta de fisioterapia, muitos pacientes com patologia, com inflamação na perna, nas costas, e estavam lá fazer algumas sessões com nossos fisioterapeutas, que tiveram em média 215 pacientes. E para finalizar, a médica falou sobre a feira que vai decorrer no mês de outubro. Nós não vamos perder tempo, né? Queremos trabalhar e levar a saúde preventiva às comunidades. Então vamos comer, vamos, fechamos agora o setembro amarelo, vamos começar agora com outubro, já começamos com a campanha, a feira denominada o quilo, e para incentivar, começa já conosco os médicos, cada médico da associação terá que dar um quilo de qualquer alimento. Pode ser um litro de óleo, um quilo de feijão, um quilo de arroz, desde que seja um quilo. E vamos até as comunidades também levar essa informação, que cada paciente que tiver que vir fazer consulta conosco, porque as consultas são gratuitas, atenção, até os fármacos é gratuito, tudo gratuito. Então nós precisamos de um quilo. Esse paciente vem para nós, faz a consulta, faz os testes, e leva fármacos gratuitos, mas nós temos a mensagem de que, que é o nosso slogan da associação, uma feira, várias vidas salvas. Uma feira por quê? Porque normalmente nós queríamos fazer mais, então nós estamos ligados, contamos com vocês, quem se sentir, se a mensagem tocar a tua alma, ligue para nós, junte-se a nós, dê o seu donativo, venha fazer parte, venha conosco levar, esse donativo às comunidades, esteja presente, vê com todos os seus olhos, o que realmente a Associação Saúde na Comunidade faz. Ficamos por aqui, voltamos na próxima edição, com mais uma reportagem. Reportagem de Margarida da Conceição, Supervisão de Mirosmar dos Santos, edição e coordenação de Chacuiza dos Santos, Mua Xinguenja, uma produção de Rádio Zango 8000. Fomos na rádio. Reportagem 8000. Aqui, na Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade.